Boa rapaziada, iniciando mais um vídeo top no meu canal aqui ó Se você é novo e não me conhece, sou o Biózinho, faço um monte de vídeo de pipa E é isso aí rapaziada, vídeo de hoje mano, tamo indo ali na loja de pipa, tá eu e o Júnior aqui ó Sabe rapaziada, tá ligado, vamos ali na loja de pipa É isso, nós é na loja de pipa rapaziada, aí no correio, que chegou os negócios do Júnior lá É, tem que ir lá buscar lá né rapaziada, é ligado Então tipo, nós é no correio primeiro e depois nós é na loja de pipa, entendeu Eu vou comprar os pipa, não sei se o Júnior vai comprar, vai comprar pipa? Não sei mano, acho que depois vou virar Então é isso, já passa lá no canal dele lá se você quer ver ele no correio Ele vai gravar um vídeo também, então é isso aí ó Vamos lá no correio da loja de pipa Eu peguei 30 reais, não sei o que eu vou comprar Mas tá meio rápido aqui rapaziada, porque o correio, feche o que, 4 e 20? Deveu 4 horas 4 horas feche o correio e nós, e nós está aqui 3 e pouco da tarde, nós tem que correr e correr pra lá rapaziada 4 e 24, aí demorou 4 minutos pra chegar aqui Caramba, nós devamos 4 minutos pra chegar aqui Tá, poxa, nós estamos mortos já rapaziada, papo grande Então é isso ó Mano, olha o tanto que nós já andou Não é muita coisa, mas Nós vamos lá Ó, correr pra lá Junto com as linhas de Casinha, com os pipa e tudo Estou gravando ainda Nossa, vamos lá Vamos que vamos rapaziada É isso aí ó Enquanto eu chegar lá rapaziada Eu volto a gravar pra vocês Então é isso ó Já deixa seu likezão mano Se inscreve no canal que nem inscrito aí Obrigado pelos 30k de inscritos rapaziada Ai que sim Obrigado pelos 30 mil inscritos aí Agradeço de coração aí Quem ajudou se inscrevendo Então é isso Marcha pra 100 mil aí 50 mil, tanto faz Então é isso Chega lá, vou estar gravando por 6 Só bora Boa rapaziada Voltamos aí mano Já pegamos a caixa do Júnior aí É E é isso ó Se vocês quiserem ver o que tem lá dentro Vai lá no canal do Júnior Ele postou lá no Instagram também Já passa lá Passa lá rapaziada Júnior STY Tá ligado mano Chegou a caixa aí pra nós aí Vamos ver o que é É Tô curioso hein Pra ver o que tem nessa caixa aí Eu também tô Até agora nós não sabemos o que tem rapaziada Nós não sabemos Nossa aquela aposta rapaziada É É uma aposta Você tá ligado né Olha o que é Ó o carro aí Júnior Posta macan Tô zoando Nossa aquela aposta é muito linda Júnior Ó Vou gravar Tô nem aí Ai caliquinha E agora rapaziada É um topé É né Sei lá Um do animal Caramba Vamos botar a Porsche rapaziada Tá Poxa A galera É das boas Vou lá comprar uma naquela E agora rapaziada Tamo indo ali na loja de pipa Mano Tô com 30 reais mano Não sei o que eu vou pegar E nós tem que torcer pra loja tá aberta né Júnior Tem que torcer Tem que torcer Porque agora é o que? Quatro horas né Não Agora é quatro horas Vai dar falta Quatro É seis para quatro Aí tá vendo Mas eu acho que tá aberta assim No dia que nós é rapaziada É aquela loja lá Edrica Pipa Você tá no canal do Júnior Passa lá também Lá vocês acham que fica certinho lá É bem por aqui mano Nossa Uma barulheira Aí ó É bem por aqui mesmo Lá é ali pra cima É bem ali pra cima Rapaziada É bem rapidinho ali Então é isso Já vai deixando seu likezão no canal Se inscreve Que não é inscrito aí E é isso Quando chegar na loja ali Eu volto com vocês Tá bom? Então é isso aí Já volto Rapaziada Chegamos aqui Já na loja de pipa E olha o que nós achamos Logo uma linha Na verdade o cara pegou E deu pra nós né rapaziada Tem cara de amarelo ali Olha aqui ó Mas aí ó Será que tem pipa já? Pelo jeito que ele falou Tem pipa hein É chiné não sei Olha o que eu disse Rapaziada Nós chegamos na loja Ó a loja de pipa tá ali ó A loja Aquele portão preto ali ó Será parça? Deu os pipa no alto aqui já Deixa eu pôr isso aqui no chão Olha o rapaziada Olha aqui ó Aqui em cima Aqui ó Aí que é sulado de pinar já Ó Eu achei que o mano Tava hipinando rapaziada Ali Ele ruscou lá Olha aí Dá um tranco logo aí Olha o picão da hora Acho que não é picão não E entra lá rapaziada Pai naquela caixa d'água ali O parque na grusca no fio Aqui nesse é baixo também Só vendo bagulhado aí ó Olha como girinha rapaziada Deixa eu pegar a caixa aqui do Júnior Só não pode vazar as coisas Quero pegar uma caixa Tá quase lá em cima da teira Não vai sair não Sai lá em cima da teira Lá tá lá Tá lá aí Sai Será que nós vai trazer rapaziada É isso que é mais nós ir Comprar o piba mesmo Ela tá fechada rapaziada Olha tudo Quer puxar assim né Puxar assim Puxar então Olha lá rapaziada É a loja de piba bem ali ó A gente tem que chamar Será que ela vai sair Acho que é nóis né Nós acho que ela sai Tem que sair rapaziada Não veio a tua aqui não Pelo menos pegou a caixa do Júnior aqui ó Ela tá suave Puxa É lisa? É lisa Aí ó Tá vindo um nó aí ó Tá não tá não Achei que era um nó Mano tem muito piba aqui rapaziada Olha isso mano Olha que tem que mandar Olha aí ó Tem um nó Será que é chinêna rapaziada? Nenê 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 Você viu nó? Aí ó Passou É a minha papila Acho que não era poupa não então Não sei rapaziada O que vocês acham que é aí? Vamos achar Vamos achar uma mulher já Pega aqui a caixa Estou gravando aqui Deixa eu achar que você disse Pega a caixa Vamos chamar ali rapaziada Se elas saíram eles voltam com vocês Aí rapaziada ó Chegamos na loja aqui ó Ela abriu pra nós Sorte nossa hein Jão Sorte nossa mesmo É louco aqui ó Tem tudo Que é pipa aqui mano Tem peixão Cadê os peixões aqui ó De setenta De cento e cinquenta Isso aqui ó Cadê as raia aqui ó As raia Isso aqui é chave Quando a gente comprou a última vez Quando a gente comprou a última vez Ele cortou quinze né No morro Foi com a raia desse aqui Ele cortou quinze isso aí Eu tô com trinta real rapaziada Não sei o que eu compro não Eu tô com trinta e compro também Tá com trinta reais aí Vai comprar alguma coisa? Vou Vou ver uns pipa aqui Ah então pode ir pá aí Não sei o que eu comprar A parada De que eu vou levar peixão né mano O que vocês acham? Peixão pra não gravar Aquele de um real ali ó Vou pegar esse aqui ó Vou pegar esse aqui também rapaziada De cinquenta ó Aqui ó E aí João Ah João Mas esse aqui tá chamando a atenção pra pro ó Sassay aqui também ó Ah mano Muita coisa Os peixão aqui ó Eu queria umas coisas pra arrumar Eu cheguei a achar muito salse Na cabulinha não consegui arrumar Ele tá aqui pra trabalhar hoje E aí meu nome Que uma vez que ela gravou? Foi né Bota da linha preta pra menina né É menino É menino É que ele tem um cabelão só Menina Aquela linha é boa hein Você cortou bastante com aquela linha Tem uma black lá é boa A black é boa demais Tem mais raios daquela linha É rapaziada Acho que eu vou levar uns peixinhos Ó Não sei se eu levo de cinquenta Ou de um real aqui ó De um real Parece que tá mais da hora Não sei Eu tenho dúvida rapaziada Isso aqui é o que? Peixão Ah de peixão Não sei o que é Então tem esse peixão aqui ó Nossa tá mó música na rua Aqui ó Tem uns pipim aqui também ó Aqui nós Tá pronto Vamos nessa raia Vai mais da hora Essa ou a branca? Deixa eu ver Chuchuque Você já gravou com uma dessas Daidão? Esse aqui ó Aqui é do coringa Aqui também Jão É Vai levar esse chuchuque? Oxe Claro que eu vou levar esse chuchuque Vou pegar uns peixão aqui então Cadê aqui ó Deixa eu mostrar as raia aqui E o que tá querendo também Vai me dar pra compõe né? Aqui é de dois Poxa De dois é grande hein rapaziada Acho que eu vou levar um de dois também Não sei Ah mas é muito pipa rapaziada Aqui ó Tem muita raia Dois cinquenta isso aqui ó É raia isso aqui também Imagina uma dessa no alto Jão Aí eu tô em dúvida que eu pego Acho que vou pegar peixão mesmo É É que é muita coisa Calma aí então Dois 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 Três Já eu dei aqui ó Três Quatro Vou pegar um aqui Agora bonito Cinco aqui rapaziada Cinco Cinco reais aí já Ah vou pegar uma pipinha agora Vou pegar um pipinha desse de cinco Vou usar o peixão do Wade Você acha que eu vi ele Ah Ah Que legal Ah mas vou pegar os meus né Onde eu Onde eu Onde eu Onde eu meio sei lá Vou pegar os Pega aí Mas eu vou pegar os Ele também Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui ó Isso aqui chamou minha atenção rapaziada Isso aqui Jão O que você acha? Aqui ó Ele vai querer aquela Branca Branca? Isso aqui dá uma né Ah mas na tambirinha vai ficar joada né É não dá nem pra ver Não dá pra ver nada Ah não sei De boa mano Essa Jão E aí mas de boa Tô gravando o vídeo aí Dá um salve aí Salve Já veio comprar as pipas também? Aí sim hein Meu Deus mano Calma aí mano Meu Deus Ele não sabe nem o que Jão Não sabe nem o que Vou deixar você escolher Deixa eu pegar dois aí ó Esse aqui Esse aqui Escolhe aí Escolhe aí um aí ó Não pega um cocô aí Cheio de cocô aí ó Pra ficar da hora Ela vai tomar tudo junto aqui ó Aí nós paramos Entendeu? Pode par então Ai esse aqui é chato Pega mais um pode Boa boa Aqui ó Aqui ó Hum Sei lá agora Escolhe um porcê aí menor Vai Pagar aí Ah tem que render o vídeo né Escolhe qualquer coisa aí Se você quiser Pode pegar Jão Se você quiser Com esse separado aí Que eu já vou pagar Pode deixar aí ó Esse aí é o seu já A planta vai levar Mais alguma coisa Jinho? Certinha? Acho que eu vou levar Só isso só mesmo Deu quanto já? Deu 28,50 Tudo É esse aí eu vou pagar pra ele Mas nós estourou Aí o Brasilzão Nossa Tá mal música Acho que só mesmo Não sei rapaziada Vamos ver aqui Depois eu volto com vocês aqui Aproveitar e tirar a thumb Né? É Tem que tirar aquela thumb Não pode esquecer da thumb Então é isso Daqui a pouco eu volto com vocês aí Aí rapaziada Terminamos aí ó E qual é o nome da rua Pros outros vêm aqui? É Rua São Bento Número 33 É isso Na ladeirinha aqui rapaziada Tem erro não Se chamar você abre né Sim Com certeza É porque hoje né Eu tô Trabalhando home off Mas é só chamar Se tiver encostado Mas tipo amanhã Sexta Sábado Língua Bar direto Ah então tá bom aí ó Só vim aí Então é isso Vambora Nós vamos colar Pra gravar os vídeos da hora Sim sim É vamos combinar aí Depois um negócio Você trazer uma galera aí Pra gente ficar empinando por aqui ó Vou chamar lá no Instagram Lá para conversar melhor Graças a Deus Depois que vocês virem E aí tranquilo mano O pessoal falou assim Nossa A loja de vocês Estão falando em todo lugar Tá lá na quebrada lá mano Tá bom Obrigado Amém Então vamos isso aí rapaziada Deixa eu pausar o vídeo aqui Que tá com música aqui Que daqui a pouco nós lota Aí rapaziada Voltamos mano Acabamos de trombar Uns moleque ali E nós demos pipa pra eles Tiramos foto Vai tá lá no meu Instagram E no Instagram do Júnior Passa lá geral rapaziada Tá no link da descrição aí E é isso mano Quero ver geral indo lá no meu Instagram No Instagram do Júnior Que nós já tá lá postando a foto Com os moleque Então é isso Nossa pipa aí Doidão Agora nós já vamos embora ali rapaziada Chega por hoje né Chega nada Chega nada vai empinar ainda Não Lógico Mas chega de Chega de É então Isso que eu quero falar Então é isso aí rapaziada Nós cobramos bastante pipa mano Ó Bastante pipa Então é isso aí mano Espero que vocês gostem aí mesmo Chega lá Nós já tá gravando por seis ainda Nós já tá deixando as pipas lá em casa Tem que tomar uma água mano Tem que tomar um monte de sede Então é isso aí ó Eita logo abriu Tacarraxa gigante aí Nós compramos a linha dele com a pipa Essa ali É virando aqui E aí você desce só a ladeira É na direita da esquina do World Fruit ali Aí na esquerda Direita esquerda Aham A primeira esquina do Drica pipas Mano essas raionas que eu paguei Foi Foi cinco ou foi seis né Morou Você gosta de pirar os pipas É Tô gravando aqui Não tem problema não Não tem nada Então é isso aí Dá hora Dá hora É isso aí Valeu hein Valeu hein Tamo junto Tem que perguntar né Se não tem problema Vai se a pessoa não gosta né Não 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 tem problema não Não tem problema não Vai nessa Pegar um cara estrechado aí E te dar uma bem na orelha É isso aí rapaziada Vamos tá indo pra casa aí Agora nós tá com um monte de pipa Agora Peguei polícia lá na rua Hã Peguei polícia lá na rua Puxa por que Jão Nossa parça Ainda bem que nós tá lá Mano nós comprou Vavaprela Agora tá na época Da vaca gorda Vaca gorda Deixa eu virar a câmera Ah não consigo virar a câmera Vou ter que falar com vocês assim mesmo Tá na época da Vaca gorda agora Nós devia ter comprado Uma chileninha pra nós rapaziada Só pra eu e Júnior usar Tá ligado Porque tem É lá e desenrola aí Puxa esse cachorro aí Ah não É melhor Que me acompanha no Instagram Rapaziada Só no cuspi Do papel Então é isso aí rapaziada Vamos embora agora Finalmente Quero é agora Jão Agora é quatro e meia Quatro e meia Mas levou Nossa Não levou bastante tempo Uma hora e pouco Não levou De lá até aqui Pegar as coisas Então é isso aí rapaziada Agora é uma jornada É uma caminhadinha Não é tão longe Mas nós já está chegando lá Então é isso aí Enquanto nós chegar lá Nós voltamos com vocês É isso Falou Macha Olha rapaziada Chegamos aqui Nós veio pelo morrão aqui Porque os moleque estão aqui O pezoca está ali Os moleque estão ali Tirando o rodo também Olha o tanto de pico que tem pra cá Tá cheio hoje aqui Mas só que nós vai embora Não quero ficar aqui não Já dei um peixinho pra esse aqui Já perdeu Não amor Três segundos rapaziada Que eu dei o peixinho pro cara Que ela perdeu Não mentira Tá mentindo Tá mentindo Por que? Tô mentindo Tá mentindo Porque eu ainda lacei lá embaixo Tomou Aí quando eu fui laçar aqui O cara me superou Que eu nem vi Mas que é bom Ai caramba Rapaziada Peguei meus pipos aqui Isso aqui tudo é meu Os peixinhos aqui Ainda dei uns peixinhos lá Pros fãs ainda rapaziada Segue lá no Instagram Que eu vou postar foto Pros fãs lá Tudo isso aqui é meu rapaziada Menos os flechinhos aqui Que é a flechinha do Júnior Mas tudo isso aqui é meu Esses dois peixinhos grandes aqui E esse aqui Esses peixinhos aqui Tem um monte de peixinhos ainda Dá pra fazer uma brincadeirinha E o Júnior Vai estar ajudando demais Se quiser comprar algum item com eles Algum pipa Quando tu ganha a parceria É assim Tá vendo? Quando eu tiver a minha parceria Rapaziada Vai ser só assim Dá um peixão E o Júnior Chegou a parceria do bichão Não vou mostrar não Pode mostrar Ah então O que chegou aí Na caixa Os caras estavam curiosos pra ver Sem folha Sem folha Sem folha Tá ligado Que os caras ruins Vão fazendo pipa Mas aí se eu falar Que vai valer uma linha Os caras vão fazer melhor Cadê? Aqui ó Chegou uma camiseta Chegou a principal linha aqui Linha aérea rapaziada Eu falei que tinha umas roupas Ele tinha umas roupas mesmo Olha aqui tia Você viu aí A linha pura A verdadeira A pura Meu pai gosta daquela linha 10 Lá Ele fala que não é melhor Essa aí é a linha 10 Eu tô ligado Ixi vai mostrar as coisas aí Então é isso aí rapaziada Agora vamos embora Endereço Oxi dá aí E dá aí Você acha que Os caras vão lá Tocam a parada Não endereço dava Da minha rua Entendeu Vamos aí Júnior Vamos lá né Aí rapaziada Não vai descer Calma Júnior Tá me zoado aqui no morro Tá me da rua Essa daqui Sai daí Fica otário Pensa aí rapaziada Tem uns peixão aqui ainda Da hora Eu peguei peixão pra caramba Rapaziada Ainda eu comprei Ainda eu comprei uns Oxi Ainda eu comprei uns Pela Tocam a pé Do nada Vamos aí Júnior Pega só as coisas aí Cadê pegar Só as coisas aqui Que é do Júnior Essa raia aqui é do André É Então pega Vou finalizar seu vídeo aí Vambora Aí eu pegue Aí Aqui ó Esse aqui é do Júnior Que é isso mano Ó o solzão que tá E o Cuco na frente Já vou indo Esse cara tá no meio do barra Eita poxa Quase caí Já tiramos a Thumb Rapaziada Porque nós Esqueci de tirar a Thumb Nós esqueci de tirar a Thumb Lá na Na loja Tá ligado Já passa lá na loja Dela lá Que ainda aqui de perto Drica Pipas Tô esperando o Júnior No Júnior não tem Então é isso aí Já deixa seu likezão Se inscreve no canal Que não é inscrito aí Gastei Eu e o Júnior juntou Tá ligado Aí nós pagamos a metade Um O outro pagou a metade Então é isso aí mano Só tô esperando o Júnior agora Vim embora ali Que nós Vai tacar marcha Espero que vocês tenham gostado Deixa seu likezão Se inscreve no canal Que não é inscrito Passa lá no meu Instagram Tá no link da descrição E é Bielzinho mano Lá tô postando Postando meu conteúdo Pra vocês E passa lá no meu TikTok Também rapaziada Sempre esqueço Falar do meu TikTok Então é isso Meu TikTok agora tá Tô postando os vídeos Lá da hora Sidney F Finalizando Bora Bora Então é isso aí rapaziada Passar no meu TikTok Que agora os vídeos Tá dando bom lá Tá com 20 mil Cada vídeo Então é isso Tô esperando o Júnior agora Vamos Sidney Esse cara vai rotear É a dele Então é isso aí rapaziada Meu Instagram vai tá aparecendo Aqui em cima aqui Não sei Por aí Vai tá aparecendo aí na tela Espero que vocês Passam lá mano Vai tá escrito aí na tela Aí Bielzinho Esse Júnior demora Deixa eu gravar com a outra mão Que eu não gosto de gravar com essa mão não É isso aí rapaziada Esse Júnior demora hein rapaziada É pra correr Vamos logo Tá aqui seu negócio aqui ainda Gostou Júnior? Recompensou Tem lá do Deixa eu vir pra casa desse só Recompensou Lógico Tô na loja de pipa No correio O correio ainda tava aberto rapaziada Mas teve sorte que o correio tava aberto mano Mas acho que ia tá fechado Você não finalizou isso ainda Não tô esperando você Era pra falar de você o animal É isso aí Espero que você tenha gostado mesmo Deixa seu likezão aí mano É isso Forte abraço aí pra geral Passa lá no canal do Júnior Júnior E é isso Vou postar lá no meu Instagram também Passa lá Vou postar lá a foto com os inscritos lá Que a gente tirou Bora, bora, bora Então é isso aí Um forte abraço pra vocês E é isso Falou Tchau 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 Tchau